Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, continuamos aqui em Fortaleza esperando meu voo né, que vai sair daqui, a Isa já foi, eu continuo aqui esperando o voo, que é só de madrugada, né, então eu tô aqui acompanhando as notícias do Flamengo, apurando, trazendo tudo pra vocês, óbvio também né, almocei, fui ali no meu peixinho tentar dar uma aliviada né, porque eu vou falar pra vocês, essa pressão, essa situação que tá acontecendo no Flamengo, a gente realmente não consegue entender com o time bilionário que tá acontecendo, mas a gente tá trazendo aqui então muitas informações, eu convido você a seguir por te compartilhar nas nossas, na sua página pessoal, nas postagens nas nossas redes, nas nossas plataformas, eu também convido você que tá aqui no YouTube a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente que tem aí algumas notícias, por exemplo, com relação a possíveis nomes, né, de treinadores sendo ventilados, a gente sabe que o trabalho do Paulo Souza já não é mais unanimidade dentro do Flamengo, inclusive, a gente fez uma publicação mais cedo, um vídeo mais cedo que a gente trazia informações com relação a questão do, comentávamos né, com relação a não só do departamento médico, mas a questão física, da preparação física, que eu acho que pode ser a grande causadora dos problemas, até médicos do Flamengo, então o Flamengo com problema na preparação física, o time morre no começo do segundo tempo, cara, é uma vergonha, e além disso, né, a gente com a questão da preparação física e também, né, a questão da gente ter o preparador de goleiro, né, no caso o preparador dos goleiros, o Paulo Grilo, escolhendo o Hugo Souza e não o Diego Alves, sabendo que ele é um menino ainda inexperiente, ah, tudo bem, ele já joga no Flamengo, ele já é profissional, mas é muito jovem, ele é experiente, e você escolher o Hugo Souza diante do Diego Alves, independente de uma crítica ou outra, de uma falha do Diego Alves também, falha essa que aconteceu quando ele estava ainda sem ritmo, né, ele estava sem ritmo, ele já tinha escolhido o Hugo Souza, então gente, a realidade é que são escolhas muito erradas, como a gente falou mais cedo, e eu queria trazer aqui também a nota da torcida organizada, a Flamanguassa, ela fala assim, ó, 5 meses, ó, diretoria omissa, seguem calados sem dar uma explicação, sem transparência, 5 meses de Paulo Souza em nenhuma evolução, todo jogo um time diferente, não há 1% de entrosamento, segue escalando mal e substituindo pior ainda, sem conhecimento dos jogadores que tem, afinal, a folha salarial é de 36 milhões, no Campeonato Brasileiro, de 18 pontos disputados, apenas 6 ganhos, 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória, inadmissível, exigimos reformulação no departamento de futebol, uma folha salarial astronômica que temos, deveríamos estar apresentando um futebol tão melhor quanto, né, então as torcidas organizadas quase todas aí se manifestando, a gente tem trazido aqui para vocês, além disso, né, a gente teve a notícia também que o Rodrigo Caio se reapresentou na manhã deste domingo, no Nindrobu e iniciou tratamento, é mais um então no departamento médico, o Flamengo ainda não avisou o problema do Rodrigo Caio, ele sentiu um estralo, o nome é estralo mesmo, o tornozelo no jogo contra o Ceará, o zagueiro se reapresentou muito melhor comparado a ontem, mas está tratando com a fisioterapia do clube, então o Rodrigo Caio voltou aí ao departamento médico, né, infelizmente, tomara que não seja, está na fisioterapia, né, tomara que não seja uma coisa que demore mais tempo, uma demanda de mais tempo para ele retornar, e mais uma vez, né, um trauma, agora um trauma, né, mais um jogador que sofre trauma, é, passar para vocês aqui também a notícia com relação agora à questão dos treinadores, né, e para entrar nessa questão dos treinadores, eu queria falar sobre a questão do Jorge Jesus, porque, é, eu acho que até para entrar na questão dos treinadores do Jorge Jesus também tem que entrar no Paulo Souza, Paulo Souza é o seguinte, é, a gente tem a diretoria do Flamengo, e eu conversei com algumas pessoas, que bancam o trabalho do Paulo Souza, que ele vai continuar, já existe resistência interna na diretoria, mas, ainda, quem manda decide pela permanência do Paulo Souza. Ah, paparazzo, mas por que eles estão segurando o Paulo Souza? Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês, lembram quando o Flamengo foi contratar o Paulo Souza? Na verdade, o Flamengo foi lá para contratar o Jorge Jesus, faltando dois dias para ele ser demitido, o Flamengo contratou o Paulo Souza. Por que não esperou mais dois dias? E aí o que eu falo? Por que o Flamengo está demorando tanto a demitir o Paulo Souza, um técnico que já demonstrou que o trabalho não está tão bom? Não está tão bom, não está longe de estar bom, está muito ruim. Por que o Flamengo já, em outras ocasiões, demitiu outros treinadores que faziam trabalhos até melhores, e ele não sai? Acredita-se, tá? Inclusive, fontes ligadas à diretoria falam que o presidente Rodolfo Flamengo e Marcos Braz, eles temem mandar o técnico embora, porque se manda embora o Paulo Souza, a pressão da torcida vai ser gigante para contratar o Jorge Jesus. E aí que mora o maior absurdo, aí que acontece o maior absurdo. Para eles mandarem embora o Paulo Souza, vai ter pressão para contratar o Jorge Jesus. Então, segundo essa fonte passou, falou, olha, acho que no fundo eles querem esperar o Jorge Jesus assinar com alguém, assinar um contrato para no dia seguinte resolver a situação do Paulo Souza. Então, o futuro do Paulo Souza nesse momento, decidido, segue no Flamengo. Não sei se eles conseguem sustentar ele, se aconteceu, vou até bater na madeira, algum resultado ruim contra a Universidade Católica, que o Flamengo tem que buscar de qualquer jeito a primeira colocação desse grupo, até para ter vantagem de jogar o segundo jogo em casa, normal, jogar o segundo jogo em casa, decidir em casa na Libertadores até a fase final. Aí, óbvio, se tiver outro clube, o Palmeiras está goleando todo mundo aí no grupo dele, então, para o Palmeiras, por exemplo, conseguir ter vantagem até a final, caso chegue a final, é mais fácil. Agora, o Flamengo, por exemplo, pelo menos até a semifinal, pode decidir em casa se ele conseguir a primeira colocação do grupo. Então, é muito importante que o Flamengo vença, consiga uma pontuação boa, seja um dos melhores primeiros colocados. Então, esse jogo é importantíssimo. Só que, cara, se o resultado não vier, é insustentável a situação do Paulo Souza. E o pior de tudo é que ele vai continuando. E a gente não consegue ver muito futuro nesse trabalho. Ah, pode mudar? Pode melhorar? Eu nunca digo nunca. Eu nunca digo nunca. Mas, nesse momento, eu não tenho confiança no trabalho do Paulo Souza. Eu não tenho confiança no trabalho do Paulo Souza. Simples. Já dei todas as oportunidades para tentar, né? Já me dei as oportunidades de tentar compreender esse trabalho, mas não consigo. Não consigo entender o que ele tenta fazer. Pô, ontem ele entra certinho e tudo mais. Agora, né? Estão falando na possibilidade do Diego Alves, inclusive, retornar ao time titular. Depois de tudo que fizeram. Ah, vão retornar com o Diego Alves. Mas agora, agora, só agora, é complicado. Então, essa situação do Paulo Souza, né? Eles vão mantendo ele. Vai continuando no comando técnico do Flamengo. A comissão técnica com esses problemas aí de preparação física claros, né? Que a gente percebe. Também, é... Eu vou apagar aqui, tá? No cartão. É... Uma coquinha que eu também sou filho de Deus, cara. Eu não costumo tomar refrigerante, não. Mas hoje eu falei, vou tomar umzinho, né? Só pra gente... E o Cristiano Ronaldo não veja isso. Então, a gente... A gente sabe que essa questão do Jorge Jesus tinha... A gente sempre soube que essa questão do Jorge Jesus tinha muito mais além do que a gente realmente vê pelos jornais aí, tudo mais. Então, cara, a gente espera que o Flamengo se ajeite. A verdade é essa. Mas tá muito difícil. E entre tudo isso que acontece, estão surgindo alguns nomes aí, né? A gente tem alguns nomes sendo cogitados, como, por exemplo, o Cuca, né? A gente teve o Pilhado e o Júlio Miguel Neto lá mais cedo falando sobre essa possibilidade de Cuca no Flamengo, que inclusive ele diria sim ao Flamengo. A informação que eu tive de fontes ligadas ao treinador, pessoas próximas do treinador, inclusive do clube, é que dentro do Flamengo existem pessoas que gostam do nome do Cuca. Mas tem muita restrição. O Cuca tem muita restrição. A gente teve o Mauro César Pereira trazendo a informação com relação ao Cuca de que o BAP, essa questão que o BAP já estaria procurando e que muita gente tá falando, que isso foi negado pro Mauro César Pereira. Isso foi negado. E o Mauro César negou essa informação com relação ao Cuca. E aí eu vou falar com vocês, antes de falar até da treta que aconteceu, né? A encifrada, essa treta entre Mauro César e Thiago Asmar, o pilhado, e o Júlio, que também participa aqui do canal, mas que hoje tá lá praticamente bancada fixa lá no pilhado, o Júlio Miguel Neto. A gente pegar isso que aconteceu de forma assim, ó, cifrada, né? Os ataques dos dois lados, tanto do Mauro quanto do Thiago, que são companheiros de bancada na Jovem Pan. Pô, a treta, treta pesada. Mas eu quero só passar pra vocês que aí outros nomes que surgem são do Leonardo Jardim e do Carlos Carvalhal, né? O Leonardo Jardim, que é um pouco mais difícil, e o Carlos Carvalhal, que tá ficando sem contrato com o Braga. Inclusive, gente, o Carlos Carvalhal, ele deu uma declaração. O meu contrato com o Braga termina agora no final da época. Seria um treinador livre. Trabalhei no Besiktas e no Bazeir, Bazeir, Bazaqueir, 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 né? A Turquia é sempre uma opção pra mim. Ainda sei algumas palavras em turco e adoro o país. Se houver um bom projeto, gostaria de voltar. Então existe a possibilidade, se o JJ não assinar com o Fenerbahçe, o Carvalhal assinar. Ou, se o JJ assinar, ou eles contratarem outro, o Carvalhal ficar realmente livre no mercado não ir pra Turquia. E aí, o Carvalhal falando também, ó. Tenho recebido algumas ofertas de clubes europeus, mas por enquanto estou concentrado no Braga. Vamos ver o que acontece, né? Tá finalizando, na verdade, tá acabando hoje, né? Tá acabando hoje agora o contrato dele. E a gente sabe que foi um nome aí procurado pelo Flamengo. Então, o técnico português ficando livre no mercado. É mais um nome aí a ser cogitado pela torcida do Flamengo. Passar pra vocês aqui, também, com relação ao lance da treta, né? Dos jornalistas lá do... Não é... Mais uma vez falando, não foi declarada. Um não citou o outro, mas a gente, óbvio, pescou. A gente pescou. Olha só. É... Depois da notícia lá do Cuca, o Mauro César tweetou o seguinte. Tem um cara aí que, numa tacada só, publicou as seguintes notícias. Aí, o Júlio Miguel Neto, que é da bancada lá do Asmar, publicou o seguinte. Rapaz, aí a gente... Ó, ele não fala o nome. O Júlio Miguel Neto não fala o nome e o Mauro César Pereira também não fala o nome. O Tiago Asmar, até o momento que eu tô gravando aqui, eu não vi nenhuma declaração dele. Até o momento que eu tô gravando, não teve declaração do Tiago Asmar com relação a isso. O Mauro César cita, não dá o nome do Tiago Asmar. E o Júlio Miguel Neto cita e não dá o nome do Mauro César. Então, fica uma provocação cifrada aí nas redes. Mauro César atacando quem trouxe a notícia do Cuca. E a gente também, inclusive, mais cedo falou aqui sobre o Cuca como um nome possível no Flamengo, né? A gente falando, olha, entre os nomes aí que o Flamengo pode buscar pra substituir o Paulo Souza, o Cuca é um nome interessante, mas que tem restrição da torcida, tem restrição da diretoria. É um nome complicado. Então, essa briga aí cifrada acontecendo por causa dessa notícia do Cuca e algumas outras que o Mauro César postou. E aí, o que você achou? Comenta aí. Eu convido você a acompanhar os nossos patrocinadores no comentário fixado. Tem a Outsider Tours pra você viajar. Inclusive, eu tô aqui no hotel que eu tô hospedado. Foi reservado pela Outsider e você tem desconto do Paparazzo Rubro Negro. Consulte aí o seu desconto nas viagens pelo Mengão Copa Libertadores. A gente tem agora terça-feira, inclusive, a Daniela e o Thiago, o menino que foi atingido por um sinalizador lá no estádio do Santiago. Ele veio pra cá pra acompanhar o jogo com o Outsider. Então, eu convido você a conhecer e pedir o desconto do Paparazzo no link aqui que vai pro WhatsApp. Fora isso, tem o Betzord, o nosso curso pra você ter uma renda extra fazendo um trade esportivo. A gente também tem aqui o nosso link aí também do nosso clube de membros, o Clube VIP. 5% de desconto pra você adquirir 5% com o cupom PAPA nas lojas espaçoubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br pra você ter o desconto aí somente online. Muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Chat fixado aí também, a gente avisou, tem aí o nosso link da Outsider. Valeu!